Clara como a luz do sol Clareia azul no céu da paisagem Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sol Clareia azul no céu Na paisagem será magia Miragem, milagre, será mistério Dateando o horizonte Bridem rios, fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vão E são como o tempo Luz do divino ao querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Subi o sol da manhã Um sonho de criança Subi o sol da manhã Prateando o horizonte Brilham rios, fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas de luz As ondas vão e vêm e vão e são Como o tempo Luz do divino ao querer Luz do divino ao querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Subi o sol da manhã Um sonho de criança Subi o sol da manhã Ano Vai Álh 帮 É É É É É E aí